Em Goiânia, Goiás e Juventude, Kleber derruba Zé Rodolfo na área. Da Silva cobra e faz 1 a 0 Juventude. Da Silva, de novo, no contra-ataque, aumenta para os visitantes. 2 a 0 Juventude. Agora Douglas recebe na entrada da área, faz boa jogada e marca o único gol do Goiás. 2 a 1 Juventude.